De fato, nós entendemos que um dos pilares para o desenvolvimento de uma cidade, e o desenvolvimento das cidades é o grande tema desse século, mais até do que países se fala das cidades, são os talentos. E nós temos uma escassez de talentos em tecnologia, que, se nós não cuidarmos, pode comprometer a atração de novos investimentos e o crescimento da nossa cidade. Então, uma preocupação da nossa gestão é que os talentos possam ser estimulados e apoiados. Esse tipo de iniciativa tem um efeito multiplicador. No meu entender, não são só 400 jovens que vão ser impactados com essa iniciativa. De fato, esses 400 vão ter um impacto um pouco maior. Mas, em cada escola, em cada sala de aula que um jovem passa por um treinamento como esse, há um contágio dos seus colegas que passam também a se interessar e a enxergar oportunidades. A gente sabe que, na sociedade hoje, alguns jovens perdem a esperança, perdem o otimismo, não enxergam um futuro, acham que tudo vai ser difícil para ele. Quando ele tem um colega que passa por um curso e que aumenta a sua chance de empregabilidade, ele fala que também pode ser possível. Com isso, não só ele passa a acreditar e investir no seu futuro, mas ele também se afasta de outros males, como drogas ou gravidez na adolescência e alguns outros problemas que a gente enfrenta na sociedade. Então, eu enxergo, primeiro, muito mais do que 400 jovens sendo impactados, as famílias e outros jovens sendo impactados também. Ainda no efeito de multiplicação, hoje nós estamos aqui com a SAP, que é uma grande empresa, que nós enxergamos como uma referência, mas a Prefeitura também está aberta para parceria com outras empresas e isso pode ser muito sadio, muito saudável. Então, acredito também, Cristina, e te parabenizo, parabenizo toda a SAP por essa iniciativa, que isso também vai trazer uma perspectiva de que novas empresas, atuando nos mesmos ou em outros segmentos de tecnologia, possam ser nossas parceiras na capacitação. No que tange a empregabilidade ou a oportunidade para esses jovens, eu acho que a gente tem aí, primeiro, por São Paulo ter uma vocação tecnológica, São Paulo é um hub de tecnologia e inovação. E a nossa ideia aqui é estimular, fomentar e apoiar todo esse hub. Com isso, tem a capacitação, que eu já falei, mas também tem o networking, tem o contato, tem o estímulo, porque é isso que traz a riqueza. Se você pegar grandes centros como o Vale do Silício ou Israel ou tantos outros que a gente já falou, o que faz a riqueza desses lugares? As pessoas se unirem e as ideias fervilharem todas juntas. Então, essas 400 pessoas e as outras que serão impactadas precisam ser conectadas com oportunidades e com outras pessoas. E isso, na secretaria, nós pretendemos fazer e na prefeitura como um todo. Por ter também a pasta do empreendedorismo, nós temos estimulado os jovens a empreenderem, estimulado os jovens a criarem as suas startups e saber programar, saber desenvolver um aplicativo, é um primeiro passo para isso. Não é o único, mas é um primeiro. Então, mais importante, na minha opinião, do que dar um emprego para esses 400 jovens, é, primeiro, dar um horizonte e dar um norte para eles. E, segundo, dar para eles também a crença de que eles podem ser um agente econômico transformador na sociedade. Com isso, ou ele se motiva e vai atrás de um emprego, ou ele acredita no seu potencial empreendedor e também passa a empreender e movimentar a nossa economia através de uma empresa própria.